Olá, família! Olá, crianças! Aqui é a Prográs do Sei Palavra Cantada. E hoje é dia de história. E a história de hoje se passou há muitos e muitos e muitos anos atrás. E a história de hoje é sobre o Aladim. Mas essa história é diferente da contada, porque essa aqui não passa na Arábia, e sim nos sertões do Nordeste. E começa com o nosso verdadeiro herói, Aladim. Aladim, crianças, era um homem muito bom. Ele vivia lá nos sertões e era muito feliz, mas tinha uma vida muito simples. Aladim tinha uma amiga, Jasmine. Desde pequenininho eles se conheciam, sempre ficando juntos. À medida que o tempo foi passando, e eles foram crescendo, uma amizade surgiu. E depois, com os anos passando, eles se apaixonaram. Aladim e a princesa queriam casar, mas o pai dela queria que ela se casasse, que um homem rico, um nobre, uma pessoa importante, que tivesse uma posição muito alta na sociedade. E Aladim, crianças, como eu disse, era um homem simples. Jasmine não ligava para isso. Ela disse que queria falar com seu pai para que os dois fossem felizes. Mas Aladim achava que o pai da princesa estava certo, que ele precisava oferecer uma vida de luxos para ela ser feliz. Então, um dia, o tio de Aladim chegou com uma proposta, gente. Mas acontece que o tio de Aladim não era uma boa pessoa, não. Ele era conhecido no Nordeste inteiro como um trambiqueiro. Se você fizesse um trato com ele, ele nunca ia cumprir. Sempre ia dar um jeito de passar a perna em você. Ele, então, um dia, chegou e Aladim disse, Pois Aladim, meu filho, ou melhor, meu sobrinho, tenho uma boa notícia para você. Fiquei sabendo aí, pelas redondezas, uma pessoa ou outra me diz que você quer casar com a princesa lá, Jasmine. Pois, meu caro, você sabe, o pai dela que é um cabra, que tenha dinheiro, que seja importante. E eu posso fazer você ser essa pessoa. Entendeu? Está entendendo o que eu estou te falando? Aladim de olho para ele e disse, Pois é que não acredito em você. Todo mundo sabe de sua fama aqui, outra coisa. O que é que eu tenho que fazer para ficar rico? Porque eu já tentei de todas as formas e não consegui, não. Como assim? É fácil assim? Ficar rico é? O tio, então, disse, É muito simples, meu sobrinho. Existe um lugar aqui, no sertão do Nordeste, que tem uma lâmpada. Uma lâmpada assim, simplesinha, sabe? Mas eu quero ela, quero muito. Mas acontece que eu não tenho as suas habilidades para chegar até lá, entendeu? Então, se você me der a lâmpada, chegar lá e pegar e me der a lâmpada, ficarei muito feliz, entendeu? E poderei te dar uma recompensa aí para você, entendeu? Se você me ajudar. Aladim, então, pensou e pensou, Você lembrou de Jasmine? Então, topou. Disse, Pois é bom, meu tio. Eu vou, entendeu? E os dois, então, saíram. Foram para o mais longe no Nordeste e finalmente chegaram onde a lâmpada dava. Era um lugar muito difícil de entrar e tinha só uma frestinha ali. Aladim, então, conseguiu passar e entrou. Ele procurou, 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 procurou por todos os lugares e finalmente viu a lâmpada ali. Aladim chegou, então, e agarrou a lâmpada e já estava para sair, na saída. Quando ouviu-se eu te falar, Então, Aladim, me dê a lâmpada aqui, me dê, me dê. Depois eu ajudo você a sair. Aladim ia dar a lâmpada. Mas, de repente, lembrou que o tio não era de confiança não e disse. Pois me ajude a sair primeiro. Aí eu lhe dou a lâmpada. Pois não, Aladim, me dê a lâmpada primeiro. Dou não. Me ajude a sair. Não, não. Passa para cá, lâmpada. Passa, meu sobrinho. Passa. Passa é nada. Me ajude a sair primeiro. Me dê a lâmpada, Aladim. Aladim disse que não. Ele disse. Pois fique presa aí, que você não tem como sair daí. De jeito nenhum e outra. Você nunca vai saber do que essa lâmpada é capaz. Fique aí. E foi embora. E deu um jeito de tampar o lugar todo. E Aladim ficou preso lá. Aladim, então, ficou lá sentado, pensando em mil maneiras de sair dali, crianças. Mas não conseguiu. Ele já estava desistindo de tudo. Quando, sem querer, esfregou a lâmpada. Aladim, então, viu que a lâmpada começou a fazer vários barulhos e balançar muito, crianças. De repente... Um gênio. Ou melhor, um gênio bem diferente. Parecia mais um mágico. Com uma cartola e tudo, saiu de lá e disse. Estou livre. Oh, meu Deus, que eu já estava todo doido dentro daquela lâmpada. Quem foi que me tirou dali? Quem, quem, quem? Foi você, meu amo. Foi, foi, foi. Como é seu nome? Aladim levou um susto e disse. Mas quem é você? Eu sou o gênio da lâmpada. É gênio mágico. Enfim, o que você preferir dizer? Estou tão feliz porque você me tirou dali. Já estava apertado demais, sabe? Por isso, vou lhe conceder uns desejos aí. O que mais você quer nessa vida? Me diga, me diga, me diga. Aladim, então, pensou, pensou e pensou muito. Lembrou de Jasmine e disse. Eu quero é ser rico. Muito, muito rico. Um nobre. Quero ter uma posição muito boa, muito importante na sociedade. O gênio, então, plim, concedeu esse pedido. Eles saíram daquele lugar e Aladim voltou para o sertão como um verdadeiro homem muito rico. Jasmine levou um susto. Eles, então, foram falar com seu pai que aceitou o casamento. Pois agora ele é um homem muito importante. O tempo passou. Jasmine e Aladim estavam muito felizes. Só que acontece que o tio não tinha esquecido, não. Ele ficou muito bravo. Deu um jeito de raptar Jasmine e crianças. E disse para Aladim. Pois eu só devolverei ela. Quando você me devolveu o que me pertence. Quero minha lâmpada. Aladim, então, ficou desesperado e foi falar com o pai da princesa. Ele, então, disse que ia trazer Jasmine de volta. Não importa o que acontecesse. Ele estava disposto a entregar a lâmpada e abrir mão de toda a sua riqueza, crianças. Porque essa não importava para ele. Se ele não tivesse, Jasmine, até porque ele só quis aquela riqueza toda por causa dela. Porque ele achava que isso que era importante para conquistar o pai dela. E assim eles poderem se casar. Aladim, então, foi ao encontro do seu tio. E estava prestes a devolver a lâmpada. O tio, então, disse. Deu o que me pertence. Quero minha lâmpada. Jasmine, então, viu? Naquele momento, aproveitou que o tio estava lá discutindo com o Aladim. Pegou a lâmpada e esfregou. O gênio de novo saiu. Voltei! Então, concedeu um pedido para Jasmine que disse. Quero que o tio vá para o outro lado do mundo e nunca mais volte. E foi isso que aconteceu. E depois disso. Bom, crianças. Aladim decidiu libertar o gênio. Esse foi seu último pedido. Ele desejou que o gênio fosse livre. E assim aconteceu. O gênio ficou verdadeiramente agradecido. E os dois viraram grandes amigos. E depois disso. Bom, o rei percebeu que não adiantava ter um nobre casado com a sua filha. Ele percebeu que o importante era ter alguém como o Aladim. Alguém que se importasse com riquezas. Que tivesse um bom coração. Pois ele foi capaz de abrir mão de tudo pelo amor de sua filha. E assim o rei nem ligou que Aladim não tivesse mais toda aquela riqueza. Ele queria mesmo que os dois fossem felizes. E assim foram crianças. Dizem que os três saíram por aí. Gênio, Jasmine e Aladim. Pelo mundo. Vivendo muitas e muitas aventuras. E o tio. Esse aí está por alguma parte do mundo. Dizem que ele nunca mais voltou. Só de ouvir a palavra gênio. E lâmpada sai correndo desesperado gritando. Beijo. Tchau, tchau.